Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina que comprava livros e finalmente eu tenho que dizer a vocês que eu vi um filme de Natal que foi um dos melhores que eu já vi na vida. Olha só gente, olha a responsabilidade desse filme. Eu não assisti de nenhuma forma que foi streaming essas coisas, eu assisti pelo Telegram e foi através dos grupos que eu tenho de novela turca, então eu vou colocar o link aqui embaixo. Não é link, tá gente? Se eu botar link o YouTube me bloqueia, para com a minha visualização, não peçam links nunca. Eu vou colocar todas as explicações aqui na caixa de descrição, então não peçam, por favor, para eu passar link, essas coisas, está tudo explicadinho aqui e vou também colocar em qual grupo dentro do Telegram que está escrito lá tem esse filme. Bom, se chama A Timeless Christmas, ele é baseado no livro de Alexis Stanton. Eu estava vendo, tem muitas reviews na Amazon sobre esse livro, esse vídeo tem spoilers, tá gente? E é uma história que eu gosto muito. Vocês vão conhecer ainda esse mês a minha história que é a continuação do A Vida Me Trouxe e O Natal Me Trouxe. Eu vou fazer um vídeo para vocês também contando um pouquinho mais sobre meu livro, né? Sobre meu décimo livro, então olha a responsabilidade. Mas essa história tem também esse quê de fantasia de volta ao passado que eu gosto muito. E assim, gente, que história linda. Eu simplesmente amei essa história. Estava numa tarde muito tristonha e não é que eu tenha ficado, ó, mega feliz, que coisa, mas foi um filme que prendeu a minha atenção, né? E é um filme com uma história bonita por trás. Vamos ver o que é a história. Começa em 1903 na cidade de Kutcher Springs, em New York, Nova York. E aí a gente vai conhecer o Charles Whitley. Ele é um cara milionário. Ele é dono de uma casa lindíssima, dono de vários empreendimentos nessa cidade. Ele é solteiro, ele é noivo, na verdade, da Elisa Parker. E ele está sempre muito envolvido com invenções. Ele, além de ser um empreendedor, ele também é um inventor. A Elisa Parker, que é a noiva dele, quer que ele dê mais atenção ao Natal, dê mais atenção a ela. Eles têm ali meio que uma discussão, né? Na última vez que eles se falam, antes do grande acontecimento, que é quando ele compra num leilão um relógio que está travado. O relógio está com o horário ali marcado. Enfim, não está funcionando. E ele leva, então, para a casa dele. Ele vai ter uma conversa ali com uma moça, uma senhora, que é a empregada da casa. Tipo, uma governanta, que é a Sophie. E essa mulher é muito amiga dele, na verdade. Ele próprio fala para ela, você não é uma empregada, você é uma amiga minha. Já está aqui comigo trabalhando há tanto tempo e tal. E ela vai falar umas coisas bonitas, umas frases muito legais para ele. E dentro do relógio também tem uma frase muito legal sobre a tal da lua de Natal, né? Que aí vai meio que... Mas meio não, né? Vai rimar o mun com o sum, tá? Bom, esse filme ainda não foi lançado oficialmente no Brasil. Ele é da Hallmark, mas no Telegram tem legendado. Então, para quem não sabe inglês, está tranquilo de assistir. O que vai rolar depois é que ele vai acabar tomando um chazinho lá, que essa Sophie vai dar. E ele vai mexendo no relógio. E mexendo no relógio, ele vai parar em 2020, No dia 18 de dezembro de 1903. Ele some e ele vai parar em 2020. E é muito engraçado que a casa que ele mora, a casa dele, a mansão, parece estar muito diferente do que ele conhecia. Isso é porque, lógico, se passaram, né? Olha esse tempo todo. E ele, então, desce na casa, né? E vai estar tendo uma apresentação. Essa casa onde ele morava virou um museu. Esse museu tem atores que interpretam... Vai passar uma moto. Atores que interpretam, inclusive, o papel dele. Conta ali a história dele ali dentro e tal. Então, tem uma moça que é a diretora do lugar, que é a Megan Turner, que é o papel da Erin Carril. Ele é o papel do Ryan Peavy, né? Que é o Charles Wheatley. E ele vai aparecer com as roupas, então, daquela época. Vai descer as escadas. O que todo mundo vai achar? Que ele é um ator. Vai achar que ele é um ator novo que a agência lá de teatro enviou para esse museu. Logo, aos pouquinhos, assim, né? As pessoas vão ficar achando que ele tá louco, que ele é um intruso, que ele é louco, que não sei o que lá. Só que ele é muito a cara do quadro que tem a cara do Charles Wheatley de verdade. Ou seja, a gente sabe que ele é o Charles Wheatley de verdade, mas é bizarro pensar que ele é um homem de 1903 que sumiu. E aí, essa moça que é a diretora da casa, a Megan, ela é completamente apaixonada por essa história. E ela vai ser o parromântico dele, obviamente, mas ela vai saber muito a respeito dele. E por saber tanto, porque a dissertação dela na faculdade foi sobre ele, e porque ela toma conta desse museu que é dele, ela vai perceber o quanto é ele de verdade pelos detalhes. Uma cicatriz, a história que ele vai contar, alguns segredos e tudo que ela vai desvendar. E ela vai atrás desse relógio para fazê-lo voltar ao passado. O que é bacana dessa história? O bacana é que ele vai ver que ele quer muito voltar ao passado e mudar esse passado, porque afinal de contas a ex-noiva dele casou com um cara que ele não queria e tal. Mas quando ele descobrir que ele além de estar apaixonado pela Megan no presente, ele perderia isso, ele também vai descobrir que voltando à sua história, ele mudaria e não faria com que essa mulher fosse tão feliz e que o seu rival da época fizesse tantos benefícios assim para a cidade. A cidade é muito grata aos dois pela vida feliz que eles tiveram, tiveram filhos, netos, que fazem ali. Inclusive a Megan, ela é a tataraneta da Sophie, dessa amiga dele que ele teve, mais do que um empregado, uma amiga que ele teve. Então ele se sente muito conectado com ela também. É uma história bonita de Natal, uma história de fantasia, uma história de recomeço, uma história de segunda chance para ele também. E para a Megan que estava ali pensando em outras coisas. Claro que sempre tem aquela pintada de, ah, ela ia fazer uma prova para ser professora de outro lugar e aí ele aparece e ela resolve ficar. Sempre tem que ter isso, gente. A Romar que tem que ter essa ponta. Eu não sei se no livro tem isso, mas na história tem. É claro que o beijinho que a gente espera é só aquele beijinho, né? Pior de que de novela turca. Mas é um filme que vale muito a pena, com uma mensagem muito bonita. É um dos melhores filmes de Natal que eu já assisti. Eu achei os atores ótimos, achei a história super legal. É isso, gente. Fica aí, então, a minha dica. A Timeless Christmas, né? Ele estreou em 15 de novembro no canal da Romar que vocês podem assistir gratuitamente pelo Telegram enquanto não chega aqui pelos streamings. Eu vou ficando por aqui. Minha nota para esses filmes que ele é excelente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.